Fala galerinha do YouTube, aqui é o Jardá de Banner, se já me conhece né do canal do Jardá de 2021 Então já sabe né mano, dá uma mordida no botão do like, aproveita e dá uma jogadinha de ácido no botão do sininho Ativando todas as notificações e dá logo uma rabada no botão inscrever-se Pra você também não perder mais nada aqui no canal Lembrando de quem não sabe, eu já trouxe aqui muitas sagas de muitos tipos E hoje eu tô tentando terminar a saga Tubarão daqui do canal do Jardá de 2021 Então deixamos de enrolação e bora pro vídeo Agora como você já sabe, vamos contar a história desse maravilhoso dia ruim desse filme Então a história é o seguinte Um tubarão Um tubarão lá do primeiro filme, ele se regenera E agora quer vingança da família Brody Sabendo rastrear, sabendo lembrar e jogar ácido nas pessoas Tudo, porque ele quer vingança Essa é a história, um tubarão que sabe rastrear as pessoas Que quer vingança, que se regenerou lá do primeiro filme E agora voltou pra matar as pessoas da família Brody Então que é o seguinte Ele só mata as pessoas da família do Brody Não mata mais ninguém Só que é daquela família Só como daquela família Então... Né, agora vamos falar o que aconteceu no começo do filme No começo do filme O filho do Brody vai tirar um tronco Que está preso num portão da cidade Onde passam os barcos de turistas e muitos outros E quando ele vai tirar O tubarão já está esperando ele E arranca os dois braços dele Aí depois come ele Dendo vários flashbacks Bem mal feitos, né? Por causa que esse filme nem dinheiro tem pra fazer uma morte realista Então faz aí só uns flashbacks e tudo bem Muito bem feito Eles pensaram, mas ficou muito mal feito Depois disso, tendo uma ligação da morte do seu filho Eles acham o corpo cheio de mordidas de tubarão Sem as pernas, sem a cabeça, sem nada Então ela vai pro... Eles enterram ele, né? Aí ela vai pra esse lugar que enterra as pessoas Mas ela fica rindo lá Quando se fosse engraçado Eu... A pessoa da família dela E se fosse da minha Eu morria de chorar E ela ficou rindo Nem chorou, nem nada Nem pra fazer uma emoção boa Eles sabem nesse filme Os atores Olha, esse dali Que tá do lado dela Era o filho É o Mike É o Mike do terceiro filme Não parece com ele Aí ele tá muito mais velho Depois disso Eles decidem Sair daquela cidade E parar em outro país Por causa que seu filho morreu Ela está muito triste Então eles viajam no avião E, mano Essas coisas não fazem sentido Essa menina lá, né? Essa menina que tá no colo dele Vai tentar pilotar o avião Aí o cara que tá dirigindo o avião Dica e vai derrubar Você que serve isso No avião grande tem uma porção Tem café na garrafa térmica, mocinha? Só pequena demais pra tomar café Eu posso guiar? É, ah Às vezes meu pai me põe no colo E me deixa guiar o chico Não amole o Rog Às vezes eu deixo pessoas interessantes No meu colo Manobrarem o avião Tem o cara? É... Rog Vem? Jake me disse que você vai ter que pilotar o resto da vida Pra pagar o que perdeu Por que é que balança tanto se não é estrada? O vento é que faz isso Já esteve antes nas Bahamas? Não Ah, isso é fácil A gente faz assim E as casas ficam maiores E então a gente faz assim E as casas ficam menores Querem mais uma volta? Não Depois disso A mulher decide Depois que eles chegam lá E o avião pousa Eles decidem alugar uma casa E eles alugam E eu adivinho onde essa casa fica Na frente de uma praia cheia de banhistas E mano Imagina o que chegou lá Eles foram pra Bahamas Eles foram pra outro lugar Eles moravam num canto muito longe do que Bahamas E agora eles chegaram ali E eu adivinho quem tá lá O tubarão veio atrás deles, mano Veio atrás deles aí A mãe do Brody decide nadar Não acontece nada Mas quando ela vai dormir Ela vê a visão sonhando do tubarão Comendo ela E ela dentro da terra Sendo enterrada Não dá pra entender isso Depois daquilo tudo Ela escuta aos filhos E os filhos mostram que eles lá Tem uma casa só cheia de armas Lá tem explosivos Tem metralhadora Tem pistola Tem umas arminhas da choque Tem arma Tem facão Tem de tudo lá Só que cara Eles vão num barco Vão lá pra um canto a 6km da praia E eles É por causa que eles querem Pegar algumas Tipos de alga marinha Lá no fundo do mar Pra vender e ganhar dinheiro Só que Quando eles vão lá, mano O tubarão Tá lá Aí o cara que tá no fundo da água Avisa lá pro de cima Aí o de cima não acredita Aí o tubarão vem lá em cima Dá uma mandinha no barco Arranca várias partes E ele pensa que é mentira Depois que ele vê Que ele diz que é verdade Aí ele chega em casa Não encontra a mãe dele Por causa que a mãe poderia Entra na água E ser devorada por um bichinho daqueles Que ele disse que o tubarão Agora tem mais de Tem uns 12 metros de comprimento Por causa daquele tempo Que a mãe disse assim Tô que ter alguma coisa Aqui na água Eu tô sentindo Que tem um tubarão Eu acho que é o tubarão lá Do primeira vez Que regenerou E agora está Por causa da vingança Da nossa família É o meu filho morreu E agora você vai morrer E eu tô bem Aí ele disse que o tubarão Tá com 12 metros de comprimento Agora Muito mais grande E muito mais ágil Tem um peixe branco aqui embaixo amigo É, e que tamanho ele tem? Cuidado! 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 Cuidado!